Eu nem sei mais Eu nem sei mais porquê Eu passo pela porta de quem não quer nem me ver Eu nem sei mais Eu nem sinto mais prazer Nas coisas que eu escrevi enquanto eu esperava por você Pra que mudar? Toma um café Pra que mudar? Pra que mudar? Toma um café Pra desistir As vezes posso parecer inconsequente Mas ultimamente Tenho pensado mais em mim Do que eu penso em outro alguém As vezes posso parecer inconsequente Mas ultimamente Não tenho pensado mais em mim Do que eu penso em outro alguém Do que eu penso em mim Uma coisa que eu penso aqui Pra que mudar? Toma um café Toma um café Mas um desistir Esquece o que eu falei Você nunca me viu assim Meus antigos amigos já vivem uma vida sem mim Esquece o que eu falei Daqui a pouco eu chego lá Só espero te encontrar Só espero te encontrar